Está reaberta a questão de ordem, presidente. Um minutinho só, por favor. Essa presidência solicita aos 11 vereadores que registrem presença. Não, foi só um minutinho. Foi só um minutinho. Só um minutinho, não é, Érica? Não, vai lá assistir. Não, vai todo mundo pedir questão. Atenção, senhores vereadores de giz, sem presença. Havendo número regimental, a sua presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta. Seu presidente, questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Mayra, depois do vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, eu peço o adiamento desse meu projeto para duas sessões. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Marco Antônio Xavier. Sim, presidente. Taninho Franco. Sim, presidente. Jorge Freitas. Sim. O item 1 está adiado por duas sessões. Para a questão de ordem do vereador, Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, eu peço a complacência dos nobres vereadores para que possamos inverter a pauta para ser lido o item 9, uma vez que a família se encontra no plenário e tem uma senhora de 98 anos no presente. Eu preciso da anuência dos líderes e inversão de pauta. Marco Xavier. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Jorge. Sim. Carolina. Sim, presidente. Item 9 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Hélder Dutáques. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público aqui se encontra. Acabamos de receber um e-mail da Secretaria de Mobilidade Urbana do cancelamento das multas que foram aplicadas lá na Luiz Pântano. O ofício, vou ler ele agora, que foi enviado pelo Rodrigo Oliveira. Emissão tem falha e prefeito decreta cancelamento de multas. Decreto assinado pelo prefeito Mário Butchão na tarde desta segunda-feira e que será publicado na edição desta terça-feira no Jornal Oficial do Município. Determina o cancelamento das multas aplicadas por excesso de velocidade pelo radar fixo instalado em trecho da rua Luiz Pântano, do bairro da Secap. O cancelamento ocorre em relação às multas aplicadas entre os dias 5 de dezembro de 2017 a 27 de fevereiro de 2018. A medida foi tomada a partir do requerimento da Câmara Municipal e pelo fato de a empresa gestora do sistema ter reconhecido um erro na impressão dos autos da infração. Ela tem o respaldo ainda em parecer emitido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. O entendimento da atual administração em todos os setores é agir com correção nesse caso. Houve uma falha não da Prefeitura e sim da empresa gestora dos radares e após toda a apuração o decreto foi assinado estabelecendo o cancelamento das multas. O radar da Luiz Pântano programado para limitar a velocidade em 40 por hora estava funcionando regularmente. Segundo a inspeção feita pelo Inmetro, porém, a empresa que presta serviço é a responsável pelo equipamento, que constatou que houve um erro formal na emissão, na impressão dos autos da infração. Isto nas duas faixas que são atingidas pela fiscalização. O erro segundo, explica o secretário de mobilidade urbana, Rodrigo Oliveira, ocorreu com a inversão do sentido de tráfego dos veículos. Independente do reconhecimento da empresa, essas multas eram passíveis ainda de recursos e pela falha formal acabaria anuladas. Explica Oliveira, quero aqui agradecer a todos os membros da comissão que nos acompanhou nesse trabalho e agradeço a secretaria de obras também pela resposta que foi nos dada. E amanhã, às 19 horas, estará aqui o secretário de mobilidade urbana, o CETRAN, e também foi convidado o responsável pela Inmetro para dar esclarecimentos. Acabamos também de receber um ofício do Dr. Rafael para que analise as multas dos demais radares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereadora Constâncio. Estou feliz. Sr. Presidente, nao dos pares, plateia presente. Essa é a nossa função, vereadores. Eu me emociono quando ouvi isso agora. Me emocionei agora. Realmente, é o nosso trabalho, é a nossa função. Então, por mais que tenham vindo pessoas aqui, fizemos reuniões e reuniões, e muitos vieram aqui dizendo que era impossível, nós tínhamos esse problema lá na Luiz Pântano, no radar. Mas estou feliz que o nosso trabalho é exatamente esse. O tempo todo eu falava, e eu falava bem alto aqui, tem problemas lá, tem problemas. Agora eu vou fazer um requerimento, já vou até pedir para os meus assessores, para a gente vir a fazer um requerimento, para que a gente peça também a respeito dos outros radares da cidade, porque com certeza agora a gente já não confia mais nenhum radar nessa cidade. Então, nós temos que ver todos os radares, a situação de todos os radares da nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está vendo, Xavier, que bom? Muito bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Camargo. Quero aqui, boa noite, Presidente Nobres Pares, dizer ao presidente da Comissão de Obras, o vereador Helder, que fiz o ofício realmente sobre as multas da Luiz Pântano. E farei, estou entregando outro para a Comissão de Obras e Mobilidade Urbana, que seja cancelado todas as multas da cidade, até que haja certeza de que todos estão funcionando bem. Eu estou falando isso para a Vossa Excelência, porque algumas pessoas tiveram oito multas consideradas graves e muita gente perde a carteira, além de não ter condição financeira para arcar com o prejuízo. Tendo em vista que houve irregularidade na cobrança e até em visita ao secretário, eu até comentei brincando que nem sempre o selo do Inmetro era uma garantia de funcionamento. Isso eu acho que eu falei em bom tom para todos os vereadores, tanto que se comprovou agora na Luiz Pântano, mas, infelizmente, a gente não consegue ter tanta certeza nos demais. Então, entregarei em mãos ao presidente o ofício. E questão de ordem também, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton. Sr. Presidente, nobres pares, Helder Dutakis, parabéns pelo trabalho da comissão. Eu não sei quem são da comissão, eu sei que o Vaguinho faz parte. Quem? A Carol? A Lu Bogo? E eu não lembro quem são. Mas parabéns... O pastor Nilton. O pastor Nilton. Parabéns que esse é o nosso trabalho realmente. E o pedido que o doutor Rafael está fazendo, compactua, Helder, do pedido que nós fizemos, eu e o vereador Marco Xavier, no dia que a comissão estava conversando com a população, que sejam canceladas todas as multas. Se há erro, tem que ser cancelado. Eu fiz um requerimento e faço pedido aqui ao Executivo, não precisa nem responder mais o meu requerimento, porque já foi provado que tem erro. Se cancelou as multas, é porque tem erro. Então, que cancele todas as multas nesse período na cidade toda, porque não é só lá. Nós tivemos um munícipe que veio aqui e falou que tomou multa em frente ao SAMU, e estava errado, não foi, Vaguinho? Ela veio e falou que tomou quatro, cinco multas em frente ao SAMU. Então, nós temos que ter atenção para todos os radares. É claro, descobrimos um erro em um, mas eu acredito que há erro em todos, vereador Helder. Que você possa investigar isso e que esse ofício possa ser também dado com seriedade por parte da Secretaria. Agradecer à Secretaria por ter atendido o pedido desses vereadores e cancelado a multa. Obrigado, presidente. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, eu acho que aqui carece de uma colocação, e tenho certeza que o vereador Helder vai se levantar e dizer que isso está correto. Foi-se diagnosticado, não, um problema no radar referente ao Emetro. O Emetro manteve a sua colocação quanto à velocidade, quanto à aferição do radar. O que aconteceu lá foi um erro material que, na digitação das multas, veio sentido contrário. A foto, quando estava descendo, foi multado que estava subindo. Então, para que a gente não falte explicação para a população, o que foi constatado naquele local foi um erro na própria multa, o que nos permitiu, estava lá junto com a comissão nesse dia, o que nos permitiu, e também creio que assim entendeu o prefeito e o secretário de mobilidade, por ser um erro material nas multas. Não houve a colocação de que o Emetro não estava correto, ou que a aferição não estava correta. O que houve foi um erro material na multa, e que pode, é possível, porque até para o Executivo cancelar multa, ele precisa ser baseado numa parte legal, e o que nós não conseguimos aferir com o Emetro, porque o Emetro fez o teste e disse que a velocidade estava correta, que não havia sido rompido o lacre, e que não haveria, como a Prefeitura ou qualquer outra pessoa, estranho, ter colocado novamente o lacre naquele local, daquela forma. O que houve foi, sim, um erro material na fotografia que estava invertida. Um erro de digitação, e isso poderia ser questionado. Então, o prefeito, devido a esse erro material, acabou cancelando as multas. Então, é só um esclarecimento para que não falte isso. Eu gostaria que o vereador Helder, que é o presidente dessa comissão, atestasse que a minha... Por favor, por favor, vereador. Vereadora Érica, muito obrigado pela oportunidade de estar falando. Quero agradecer a você que acompanhou a comissão de obra, e ao Marco Xavier também, que estava junto lá acompanhando. Estava conversando com o Josias Barroso, que é o delegado do Emetro, e ele disse para observar se tivesse alguns erros materiais, que na parte dele, como você disse muito bem, não tinha erro, porque estava tudo dentro do padrão, do Emetro. Então, mas ele aconselhou a olhar aquelas impressões que foram digitadas, os carros que subiam, dizendo que estavam descendo. Exatamente. Então, ele me chamou, ele me aconselhou a isso. Muito obrigada. E a mobilidade urbana, de uma forma inteligente, revisou o erro e cancelou as multas. Está certo, muito obrigada, vereador. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, primeiro Jorge de frente, depois... Marco Xavier, depois... Vagre Barbosa. Senhor presidente, rapidamente, dentro desse mesmo assunto, parabenizar o vereador Helder e toda a comissão, parabenizar essa casa também, porque é o segundo decreto do prefeito Mário Boution, o vereador Anderson... Vereador Anderson... O governador Anderson Pereira solicitou, certa vez, para o prefeito, cancelamento de 7 mil multas. E o prefeito entendeu e cancelou 24 mil multas na Comercim da Laújo, no decreto número 1. E nesse momento, foi um pedido de cancelamento de 30 a 40 dias, e o prefeito cancelou 90 dias de multa. Então, realmente, dois decretos do Mário Boution beneficiando a população. Não importa se... É importante que o prefeito tome essa medida, porque havia um pedido da Comercim da Laújo, ele cancelou 24 mil multas, através do primeiro decreto, e também, agora, um outro decreto assinado pelo prefeito Mário Boution, isso é importante falar. Pediram 35 dias, 40 dias, 30 dias, cancelou 90 dias de multa, para não ter dúvida. Então, parabéns também ao Helder e ao prefeito Mário Boution. Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadores, público presente, é muito importante que nós, como vereadores, pudermos trabalhar, e na maneira que nós trabalhamos, através da comissão, nós conseguimos reverter uma situação que acreditamos que há falha, sim, não colocamos aqui a falha efetiva, podemos até investigar mais profundo, mas que a decisão foi de extrema importância, é uma decisão certa. O governo acertou, e nós estamos aqui para elogiar quando o governo acerta. A população não pode pagar pelo erro de um radar ou de qualquer outra situação. Então, quando nós, vereadores, formamos uma comissão, e vamos atrás, e cobramos, e o governo entende que esse é o papel do vereador, o Executivo acaba cumprindo o seu papel. Isso que é fazer política, e política é ir bem. Parabéns, viu, vereador Helder, pela... Você fez aqui uma audiência pública, você fez requerimento, você chamou o secretário, você trabalhou a fundo, chamou vários vereadores para que estivessem presente lá na fiscalização, no dia da aferição. É esse trabalho que nós queremos fazer aqui. Entendeu? É esse tipo de trabalho que nós vamos fazer e continuar fazendo. Jorge, leve o recado para o prefeito, para o secretário de mobilidade urbana, que continua assim, escutando o vereador e escutando a população, que nada tem a perder. Muito obrigado, viu? Questão de ordem, senhor presidente. Primeiro, Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, quero agradecer aqui o vereador Helder Helder e toda a comissão. Realmente, vereador, a sua disposição, a sua visão, a sensibilidade, em poder ouvir todas aquelas pessoas aqui. Nós estávamos aqui na reunião e realmente, juntamente com os vereadores, onde muita gente do CECAP estiveram presentes, casmuta, oito, nove, dez. O que isso prova? Isso chama-se diálogo. Quando existe diálogo, existe uma ligação entre a população e os vereadores e o Executivo. E isso veio ajudar. Agora, se não tivesse feito essa comissão, independentemente se é um erro formal, material ou técnico, o que ia acontecer? Quem iria pagar o preço do erro era a população da cidade de Limeira, vereador Helder. Eles iam todos receber a multa e eu ter que pagar um preço que não era deles. E qual é a alternativa que eles tinham para que pudesse inverter essa situação? Eu me lembro quando aquele senhor ali sentou no canto, que ele mora na frente da padaria. Ele falou, eu estava entrando na minha casa e eu levei multa. Olhava para a cara desse, eu observava, pelo rosto, que jamais ele teria que mentir. Uma pessoa séria, trabalhador, e que dependia daqueles valores para sobreviver. Isso ia fazer falta dentro da sua renda. Mas o que é mais importante, a população foi ouvida pela Câmara Municipal, foi ouvida pela comissão, inclusive os vereadores que não fizeram parte foram convidados pelo vereador Helder. Inclusive, eu cheguei até a Ila Secap no final e acabou, no final nós chegamos e não deu tempo de participar de todo o processo. mas fomos lá levar nosso apoio, nossa solidariedade, para que pudesse resolver realmente essa questão e não pudesse as pessoas serem injustiçadas através de um processo que resultou em tantas e tantas multas. por isso precisamos do diálogo. Ouvir a população, ouvir o legislativo e através do Executivo que acabou tendo um consenso e resolvendo de uma maneira feliz. Parabéns à comissão, parabéns ao secretário também que fez isso daí, que atendeu, e a Câmara, e todas as pessoas que cobraram, principalmente aquelas pessoas que vieram, que brigaram, que lutaram e que fizeram prevalecer o seu direito, porque aquele que não luta pelo seu direito não merece eles. Muito obrigado, presidente. Newton Santos. Boa noite, senhor presidente, público presente e senhores vereadores. Eu também faço parte da comissão que fiscalizou essa aferição do radar junto com o Vaguinho, junto com o Darcy, a vereadora Lubogo e o vereador Helder. Agora, eu quero chamar a atenção para um precedente que se abriu através dessa situação, para que a própria comissão possa pedir uma aferição de todos os radares da cidade, porque em todos os radares existem multas e, às vezes, multas que ultrapassam o senso comum. nós temos várias reclamações, pelo menos eu tenho no meu gabinete, de vários lugares que têm multado pessoas constantemente, principalmente aquele ali em frente ao SAMU. Então, fica aí a minha fala, porque agora, se já que tem defeito em um, pode haver defeito em todos. Abra um precedente para que haja essa aferição e que o executivo possa pressionar essa empresa que presta serviço e, até mesmo, caso ela não resolva, se rompa o contrato. O contrato foi feito para que duas partes cumpram. Um tem o dever e outro tem os seus direitos. Quando não há o dever nem o direito, então se quebra o contrato. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra é o vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu gostaria só de me levantar para poder saudar a população que confiou nesta casa, que veio até esta casa de leis buscar os seus direitos, em especial, cumprimentar o senhor Adir e o senhor Ataíde, que são os representantes das associações de moradores lá da Secap e também do Santina, que estiveram à frente desta luta junto com a comunidade daquela região e vieram até esta casa trazer o seu questionamento, a sonho da Gastão a esta comissão, que amanhã estaremos, está marcada uma reunião às 19 horas aqui nesta casa com o secretário de mobilidade urbana para poder ouvir, mas acredito que a resposta que ele vai nos dar nós já recebemos no dia de hoje. Parabenizar a Prefeitura Municipal, o prefeito Mário Bution, por reconhecer a falha do sistema e o cancelamento dessa multa. E a comissão de obras de transporte a qual também faço parte, que fez um trabalho muito bem feito junto à população, junto a esta casa. Agradecer os outros vereadores que não fazem parte desta comissão, mas estiveram lá presente, estiveram lá o vereador Marcos Xavier, a vereadora Érica Tanque, o vereador Mir esteve aqui no dia da reunião, o vereador Wagner Barbosa e os demais vereadores que não puderam estar presentes, mas se colocaram também à disposição desta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Item 9 da pauta, projeto de lei 7 barra 2018, de autoria do novo vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa, o Wagner de Santa Luzia, que perpetua o nome do senhor Moacir Firmino na rua projetada 18, do Jardim Marajoara, no município de Limeira. Projeto não contém Mendes, o parecer é favorável, o projeto está em discussão. Eu gostaria, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Vaguinho. Sr. Presidente, nobres pares, público presente, para a tela que nos acompanha pelos meios de comunicação, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos familiares do senhor Moacir, a dona Rosa Firmino, que está presente, os filhos, a Graúcia, a Rosângela, a Solange, o Carlos, o Rogério, o neto, o Alisson Gabriel, as irmãs do senhor Moacir, a Maria Antônia, a Maria Helena, o Luiz Carlos, a Sebastiana. Agradecer a os genros, o Regiano, o Clodoaldo, os sobrinhos, a Daiane, o Matheus, a amiga Anice, amiga da família, e, em especial, agradecer a presença da dona Pitanga, uma senhora de 96 anos que dá um baile em muitas mocinhas por aí. Obrigado, dona Pitanga, por estar aqui hoje presente conosco. Senhores vereadores, o senhor Moacir, Firmino, não é nenhum doutor, não é nenhum empresário, mas é alguém que deve ser reconhecido pelo seu trabalho feito no nosso município, em especial, na região da Vista Alegre, ali na paróquia de Santa Luzia, ao qual ele desempenhava os seus trabalhos. A presente propositura objetiva perpetuar o nome de Moacir Firmino, a rua projetada 18 do Jardim Marajoara, no município de Limeira. Destaca-se que a nomeação de praças ou logradouros públicos faz parte de uma das atividades inerentes ao exercício das funções dos vereadores dessa Igreja Casa Municipal de Limeira, conforme previsto no artigo 201 de seu regimento interno. Em síntese, a nomeação de praças logradouros públicos nada mais é que uma oportunidade de homenagear de modo póstumo indivíduos que serviram à municipalidade e que, às vezes, anonimamente não foram reconhecidos em vida. É logicamente que nós gostaríamos de fazer esta homenagem enquanto presente no meio de nós a pessoa do Sr. Moacir. Moacir Firmino nasceu em 17 de 11 de 1945 e faleceu em 14 de janeiro de 2017. Nasceu, é filho de Sebastião Firmino e Antônia Santiago Firmino. Nasceu aqui na nossa cidade, querida Limeira. Casou-se no dia 12 de fevereiro de 1966 com Rosa Maria Pitanga Firmino, com quem conviveu 50 longos anos e tiveram cinco filhos. O Carlos Alberto Firmino, a Rosângela de Fátima Firmino, Solange Cristina Firmino, Rogério Eduardo Firmino e Gráucia Catarina Firmino Siqueira. Além de 15 netos, quando jovem, trabalhou como farmacêutico na famosa farmácia Santana do senhor Gustavo Piscinim, tendo lá conhecido a sua esposa que foi amor à primeira vista, segundo relata a dona Rosa. Em meados de 1966, já na antiga Freios Vargas, desenvolveu a função de encarregado de produção fundição, tendo lá se aposentado. Após a sua aposentadoria, trabalhou na paróquia de Santa Luzia, auxiliando o então falecido padre Maurício Sebastião Ferreira e coordenando os trabalhos administrativos daquela paróquia. Em seguida, com a criação do dispensário Madre Teresa de Calcutá, um braço da paróquia de Santa Luzia também lá prestou seus serviços voluntários, coordenando o dispensário que atende inúmeras pessoas no nosso município, com cestas básicas, amuletas, serviços médicos, farmácia, entre outros. Também foi coordenador das comunidades, Santa de Virges, no Presidente Dutra, São Judas Tadeu, no Olga Veroni, Nossa Senhora Aparecida e São Benedito, no Tancredo Neves, e a matriz de Santa Luzia, da Vista Alegre. Durante muitos anos, exerceu seu ministério de ministro leigo na paróquia de Santa Luzia e nas comunidades, sempre com amor e com afinco. Coordenou por vários anos o retiro de casais MCCSL, o movimento de casais com o Cristo da paróquia de Santa Luzia, tendo ainda sido cozinheiro por muitos anos nos diversos retiros e movimentos pastorais e paroquiais. Foi presidente da Irmandade de Nossa Senhora de São Benedito dos Homens Preto. No ano de 2008, foi homenageado por esta Casa de Leis com a medalha de mérito Palmares. Senhor Moacir, como era conhecidamente chamado por todos, sempre foi um pai e esposo atencioso e amoroso, sempre disposto a ajudar quem precisava. assim, nesta noite, queremos homenagear este homem, esposo, pai e amigo, lembrando da sua memória, certo da compreensão de todos os nobres vereadores que compõem esta Igreja Casa de Leis, peço aqui o voto favorável de todos os senhores e senhoras vereadoras para que nós possamos para que nós possamos perpetuar em uma das ruas de nossa cidade o nome deste homem honroso, pai, amigo, prestativo de uma comunidade que ele amava muito. Por isso, eu peço o voto favorável dos nobres vereadores. Obrigado, senhor presidente. mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Marco Xavier. Vou ajeitar o microfone aqui. Vaguinho, parabéns. Obrigado pela pela honra de ter participado também da assinatura deste projeto, eu e a vereadora Mayra, porque nós pertencemos a uma comunidade em conjunto e não seria digno de nossa parte se nós não pudéssemos assinar este projeto. Quem não conheceu o senhor Moacir, não tem a imensa ideia de quem era essa pessoa. Nós que conhecemos sabemos o quanto ele faz falta com nós, para nós, na nossa comunidade, na nossa cidade, no movimento negro. O senhor Moacir Firmino, muito honrado, viu, vereadora Érica Tanque, uma pessoa muito querida. Está aqui os familiares, pessoas pessoas de bem, pessoas de luta, pessoas simples que fazem a diferença na nossa cidade. Enquanto estiver aqui, serei grato por essa família, por poder participar desse momento de muita felicidade para nós que pertencemos à Paróquia de Santa Luzia. não só a Paróquia de Santa Luzia, mas os trabalhos que ele desenvolveu aqui bem listado pelo Vaguinho, não quero repetir, só quero dizer para vocês que é uma honra a data de hoje poder votar o nome do senhor Moacir na nossa cidade. Muito obrigado. mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Bom, boa noite, senhores. Vaguinho, também agradeço pela oportunidade de você ter, de a gente ter assinado junto esse projeto e você ter pensado nisso. É com muita emoção, dona Rosa, tá? Dona Rosa, dona Pitanga, aos filhos, a gente que conheceu o trabalho, a gente que conviveu com o senhor Moacir, com todo aquele trabalho ali da Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos, tudo que o Vaguinho falou do espessário, ali, a cara do senhor Moacir é a cara da paróquia, é uma das pessoas que estavam ali desde o começo. Então, assim, nada mais dizer que parabéns, Vaguinho, por essa escolha e a gente dizer que assim, que é uma prerrogativa nossa, sim, fazer essa homenagem. Eu sempre falo que muitos nos criticam quando a gente dá nome de rua, mas para a pessoa que está recebendo ou para a gente que está dando, é uma homenagem. É a forma, né, é a forma mais simples de dizer obrigado, de reconhecer o que essa pessoa fez por nossa cidade e depois que ela morre é a forma mais simples que a gente tem que dizer obrigado por tudo que o senhor ou a senhora fez. Então, parabéns à família, dona Rosa, um beijo bem grande, tá? Obrigada. Continua a discussão. Gostaria, presidente. Romir, depois o Jorge Freitas. Me levantei para parabenizar o Vaguinho, que Deus abençoe muito essa família, são guerreiros dedicados à igreja, não só no Santa Luzia, no Coração de Maria também e outras paróquias. Deus abençoe muito e que o senhor Moacir fique eternamente marcado na história de Limeira e o dona Rosa. Deus abençoe. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, primeiramente, saudar o vereador Vaguinho, Vaguinho da Santa Luzia, que juntamente com a doutora Mayra assinou esse projeto. É claro que todos os vereadores aprovaram esse projeto importantíssimo. O senhor Moacir, lá na paróquia Santa Luzia, sempre foi batalhador, árduo, uma pessoa boníssima. no seu olhar, dona Rosa, já se via, já demonstrava claramente, conversando, olhando, convivendo, as suas atitudes, seu caráter, a sua índole, a sua ética. Homem decentíssimo, ministro leigo por muitos anos na comunidade católica de Santa Luzia e também participou desde a fundação do Comissim, ele acompanhava o padre Maurício e o Vaguinho nas reuniões do Comissim, participou dos homens pretos lá da comunidade Santa Luzia. Então, eu quero dizer que é uma saudade grande. Tem pessoas que vão, mas fica aquela saudade guardada, né? O senhor Moacir, né, Vaguinho, sempre prestativo, acompanhava. Não é porque às vezes ele era ministro da palavra, não participava de outro setor da igreja, de outro pastoral. Então, realmente, é importante esse projeto, porque o nome colocado na rua vai ficar eternamente marcado lá com a Moacir Firmino. Isso é importante para a dona Rosa, para toda a família, para o vereador Vaguinho, que nasceu, viveu, cresceu, batismado, crismado na paróquia de Santa Luzia e que realmente soube enaltecer de valorizar o senhor Moacir Firmino. Parabéns, Vaguinho, parabéns à família. Continua a discussão. Não havendo o projeto 7 barra 2018, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto. Cleiton Silva. Estevão Nogueira. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar? Eu gostaria, Sr. Presidente. Vaguinho e Jorge. Sr. Presidente, somente para poder agradecer o voto favorável dos novos vereadores. Só um minutinho, vereador. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Parte justificativa de voto, Vaguinho de Santa Luzia. Somente para agradecer o voto favorável dos novos vereadores e dizer assim que um projeto desse não poderia ser assinado somente por um vereador. Então, ele vem sendo, foi assinado pelo vereador Vaguinho, pelo vereador Marco Xavier e pela vereadora Mayra Costa, que também fazem parte daquela paróquia. E agradecer aqui a presença dos familiares. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje presentes. Jorge Freitas. Vaguinho acabou falando que eu ia falar exatamente. Falei do vereador Vaguinho e da Mayra. O vereador Marco Xavier também assinou o projeto. Aliás, esses três vereadores representam com dignidade não só a região da Vista Alegre, toda aquela região, cidade toda, mas a paróquia de Santa Luzia. É claro que o vereador não vem aqui para representar só a igreja, mas com certeza são três paroquianos lá de Santa Luzia que representam com caráter, com honra, com lealdade, com dignidade, com altruísmo todas as solicitações lá da comunidade de Santa Luzia. Parabéns, Vaguinho, parabéns, doutora Mayra, parabéns, Marco Xavier. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Mir do Lanche. Gostaria, por favor, da inversão de pauta do item quinto da pauta hoje devido aos bombeiros civis que estão na casa. sexto, desculpa, é que falhou aqui a minha impressão. Para a inversão de pauta, preciso da anuência dos líderes. Carolina? Sim, presidente. Marco? Sim, presidente. Faninho? Sim, presidente. Cleiton? Sim, presidente. Jorge? Sim. Item 6 da pauta, projeto de lei 305 barra 2017, de autoria do novo vereador Claudio Emílio Vieira, o milho do lanche, que dispõe sobre a manutenção de brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos privados que especifica e dá outras providências. Projeto não contenhimentos e o parecer é favorável. O projeto de lei 305 está em discussão. Gostaria, presidente. Com a palavra, vereador, proponente, Mir do Lanche. Nobre presidente, nobre participares, público presente aqui, agradecer aos bombeiros civis presentes na casa. No dia 12 de janeiro de 2009, foi promulgado em Brasília a lei do bombeiro civil. E estamos trazendo para a cidade de Limeira, na data de hoje, que os estabelecimentos privados mencionados pela presente lei deverão manter uma unidade de combate a incêndio de primeiros socorros composta por bombeiros civis. Para efeito disposto da presente lei, considero bombeiro civil aquele que é habilitado nos termos da lei, exerce em caráter habitual função remunerada exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado, contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista ou empresas especializadas em prestação de serviços, prevenção e combate a incêndio, conforme a lei federal 11 de 901 de 2009. Em nome do Silvio e da Sandra, gostaria de parabenizar a todos os bombeiros presentes aqui na casa, que Deus abençoe muito. Os estabelecimentos que se referem ao artigo 1 são shopping center, casa de show e espetáculo, hipermercado, grandes lojas de departamento, campos universitários, hospitais particulares, qualquer estabelecimento privado que receba grande concentração de pessoas em número acima de mil por dia. Para fins do disposto nesta lei, considera-se shopping center, empreendimento empresarial com reunião de lojas comerciais, restaurantes, cinemas e um só conjunto arquitetônico. Casa de shows e espetáculos, empreendimento destinado à realização de shows, artístico ou apresentação de peças teatrais e de reuniões públicas em local cuja capacidade de lotação seja superior a 500 lugares. Hipermercado, supermercado grande que além de produtos tradicionais vendas como o outro eletrodomésticos e roupas. Campos universitários, conjunto de faculdades ou escolas para especialização profissional e científica instalada em imóvel com área superior a 3 mil metros quadrados. No caso de hipermercados ou dentro de estabelecimento mencionado nesta lei localizada em shopping center, a unidade de combate a incêndio poderia ser única atendendo o shopping center e o estabelecimento associado. Cada brigada profissional deverá ser estruturada do segundo modo. Recurso de pessoal à equipe de bombeiros civil contratada deverá atender nos termos da legislação estadual de proteção contra incêndio do Corpo Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a NBR 14608 a BNT em locais onde haja frequência de pessoas do sexo feminino pelo menos de um membro da equipe deverá ser do sexo feminino. recursos materiais obrigatórios a materiais para inspeções preventivas e ações de resgate em locais de difícil acesso inerente a riscos de cada planta. Kit completo de primeiros socorros para ações de suporte básico da vida incluindo o desfibrilador nos casos em que a lei exija. Eu acho que até por um momento que viveu o Brasil naquela boate Kiss ficou muito marcado em muitos locais que infelizmente acontece acidente e não tem o primeiro socorro evento que nem já presenciei em festa de espião que tem o bombeiro civil lá e eu vi salvar a vida de uma pessoa que foi muito rápido a hora que eles chegaram e fizeram a respiração boca a boca e eu para voltar a pessoa respirar. Então eu peço a anuência de todos aí para a gente aprovar esse projeto. Muito obrigado. Continua a discussão. Quer discutir, presidente. Com a palavra o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, novos pares por presente. Queria aqui manifestar minhas saudações a todo o pessoal do Corpo de Bombeiro que estão presentes aqui e parabenizar o vereador Mir pela iniciativa do projeto pela sua visão. eu acho importantíssimo. Hoje o Corpo de Bombeiro ele tem uma função muito importante na área de prevenção na área de primeiro socorro enfim é muito importante isso para a cidade de Limeira Limeira está fazendo esse projeto através da sua propositura e que vai ajudar e muito a cidade. eu quero dizer que o Corpo de Bombeiro eles são pessoas preparadas e que realmente precisam ser também valorizados pelo trabalho que eles fazem em todos os municípios do estado de São Paulo. Parabéns-me e vou dizer que vou votar com louvor e tenho nosso apoio. continuem a discussão desejo discutir com a palavra a vereadora Erika Tanque senhor presidente nobres pares público que nos acompanha ainda nessa noite me parabéns nós sabemos o quanto é importante a presença do bombeiro civil em eventos em grandes aglomerados de pessoas não só pelo quesito do incêndio do combate ao incêndio mas principalmente pelos primeiros socorros e muitas vezes nossa vida está na mão de vocês então parabéns pela conquista parabéns pela luta porque não foi fácil o Mir batalhou bastante para que esse projeto hoje viesse a pauta e a gente pudesse votá-lo sem dúvidas que isso é extremamente importante no projeto sem dúvidas e sem acertos que se julgasse necessário fazer então parabéns ao Mir parabéns a vocês que tem mais uma conquista a favor da vida humana muito obrigada continuem a discussão eu gostaria seu presidente uma palavra do vereador Rafael Camargo boa noite presidente nobres colegas público presente parabenizar o Mir que soube homenagear uma classe tão valorizada hoje no nosso país dizer que sou médico de emergência há 11 anos e muitos pacientes só chegam com vida graças ao primeiro atendimento que muitas vezes vocês estão no local e conseguem assistir a vítima a gente sabe que às vezes 10, 20 segundos é crucial para iniciar a ressuscitação tanto que nos casos de obstrução de via aérea se não fizer a manobra não dá tempo mesmo que o SAMU queira de chegar até o local então a importância do trabalho de vocês eu também tenho um projeto que vai de encontro em levar informações de salvamento e resgate para situações que muitas vezes o cidadão não sabe nem como proceder obviamente que vocês estão presentes mais em eventos empresas comércios mas a importância que eu vejo nesse sentido de criar esse projeto é também levar informação para uma dona de casa para um trabalhador para uma criança que saiba conduzir de forma correta eu sou da seguinte opinião que nem sempre o tentar ajudar é melhor às vezes o tentar ajudar pode matar e piorar a situação do paciente às vezes tem uma obstrução de via aérea você vai lá e assopra você tenta fazer na verdade uma ventilação quer dizer você está tentando ajudar mas pode até em determinados casos piorar a situação quando na verdade o manejo é outro então parabéns a toda a classe tenha o meu respeito e a minha admiração obrigado presidente continue a discussão eu quero discutir a palavra a vereadora Constância senhor presidente novos pares plateia presente o corpo de bombeiro aqui representado bem representado enfim quero parabenizar o Mir por esse projeto esse projeto vai ter o meu voto com certeza com louvor porque eu fico a imaginar da forma que hoje é tratado os funcionários principalmente quando se fala em equipamentos quando se fala em qualidade de trabalho eu imagino o quanto para vocês isso é difícil e muitas vezes a gente observa que vocês realmente colocam aí o coração a alma e faz a coisa acontecer muitas vezes até sem equipamentos eu lembro muito bem na época o senhor era prefeito e a gente acompanhava de perto e eu sei o quanto é difícil é lógico um pouco só que a gente ouvia vocês falando então vocês são seres humanos que estão ali e que muitas vezes a gente num apuro numa dificuldade quem que a gente lembra é no corpo de bombeiro o número já está fixado na cabeça da gente então eu quero parabenizar o Mir e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem e pela dedicação e carinho com que vocês atuam nessa profissão que Deus continue abençoando a família de vocês e abençoe muito toda a corporação que Deus abençoe muito obrigada continuem a discussão eu gostaria senhor presidente palavra o vereador Lúcio de Oliveira o Hélder do Táxi senhor presidente nobres amigos vereadores público aqui se encontra me levanto para parabenizar você pelo projeto e o trabalho que vocês fazem mereciam ser muito mais valorizado por isso eu parabenizo a luta do Mir por esse projeto então sou merecedor meu voto é favorável e boa sorte a vocês aí e parabéns parabéns Mir obrigado senhor presidente continuem a discussão não havendo o projeto de lei 305 barra 2017 de autoria do Claudio Mivier ele vai a votação e o painel de votação está aberto está encerrada a votação algum vereador deseja justificar eu desejo por nós por favor Mir Wagner Wagner está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para justificativa de voto Mir do Lanche gostaria de agradecer meus nobres pares aqui pelo apoio que Deus vos abençoe e Silvio obrigado eu vou contar a novidade que você disse a gente eles vão dar o curso de bombeiro civil nas igrejas que precisarem gratuitamente tá a igreja que quiser estão dispostos a fazer um dois ou três bombeiros civil gratuitamente muito obrigado Maira Costa senhor presidente novos colegas a todos que nos assistem nos ouvem Mir parabenizar por esse projeto por esse olhar eu acho quando a gente fala de bombeiros eu acho que é uma das profissões acho não tenho certeza que mais nos traz assim honra um olhar de herói e é isso mesmo que vocês são tanto que a gente pergunta geralmente uma criança um garoto que ele quer ser quando crescer a grande maioria ainda responde bombeiros então a gente assim agradecer pela formação que vocês têm esse olhar como médica a gente sabe quantas vezes a gente diz resgate tá chegando chama o resgate antes mesmo de existir o SAMU de existir a help imóvel e tudo quando eu cheguei nessa cidade a referência pra gente de resgate de primeiro socorro era o bombeiro é o bombeiro então assim parabéns por esse né pela atuação de vocês por esse olhar e a gente sabe o quanto vocês exercem essa provisão com amor colocando na grande maioria da vida de vocês em risco né na questão do socorro de salvar vidas e agora essa participação em empresas colocando o saber de vocês em busca de uma prevenção trabalhar com prevenção em primeiros socorros então parabéns a vocês obrigada e parabéns Mir pelo projeto Vaguinho parabéns Mir do Lanche por essa propositura eu fui relator na comissão de obras e vi o desempenho do nobre vereador para que esse projeto pudesse passar o mais rápido nas comissões e como o senhor colocou a disposição dos bombeiros civis para poder ajudar nas comunidades religiosas também já quero colocar aqui à disposição para poder fazer uma parceria lá junto com a paróquia de Santa Luzia que tem uma atividade grande aos finais de semana com seus movimentos lá na paróquia então já me coloco também junto com a doutora Mária e o doutor Marcos e o vereador Marcos para que nós possamos então formar um grupo lá na paróquia de Santa Luzia obrigado senhor presidente Vaguinho Barbosa senhor presidente quero dizer que eu votei com muito orgulho e parabéns mais uma vez pela por esse projeto a essa equipe do corpo do bombeiro que eu tive o privilégio de receber o título amigo do corpo do bombeiro quando foi feito o projeto resgate pela primeira vez em Campinas eu me lembro quando foi lançado esse projeto eu como jornalista participei divulguei e na época o capitão Enaldo Baia era o comandante do corpo de bombeiro de Campinas e fizeram o resgate e eu fui o cobaia lá colocou as as roupas as máscaras o ketchup e foi feito todo o resgate do estado e veio todo mundo pessoal da prefeitura de São Paulo governo do estado e vieram cortar o carro como se tivesse capotado o carro na rodovia e os bombeiros em 5 minutos me resgataram e saíram correndo para o hospital uma demonstração do novo do lançamento desse projeto então é um projeto que veio desde aquela época até agora e que tem resgatado tem salvado muitas vidas e esse trabalho que vocês fazem o corpo de bombeiro é vocacionado por Deus cada um é escolhido por Deus além da profissão nós sabemos que para poder exercer tem que ser vocacionado e cada um de vocês são faz com carinho com amor e por isso que vocês merecem hoje o nosso aplauso por tudo aquilo que vocês têm feito pela nossa cidade muito obrigado senhor presidente parabéns a todos questão de ordem senhor presidente uma questão de ordem do vereador Helder Lúcio de Oliveira senhor presidente eu gostaria também de pedir a inversão de pauta do projeto número 8 desculpa o Fagner se encontra aqui os familiares dele estão nos assistindo neste momento eu gostaria do mesmo motivo dos dois anteriores pedir a inversão de pauta precisa noença dos líderes Marco Xavier sim presidente Toninho sim presidente Cleiton sim presidente Carol sim presidente está invertida a pauta vamos então para o Jorge Freitas líder do prefeito questão de ordem presidente questão de ordem eu gostaria de solicitar se a gente pudesse interromper por um minuto a sessão para tirar uma foto com o pessoal do corpo de bombeiros chamar o Miro e o corpo de bombeiro que nós pudéssemos tirar uma foto de toda a equipe junto com os vereadores obrigado presidente a inversão de pauta passou a gente vai inverter a pauta mas a sessão vai estar suspeita por um minuto para a gente tirarmos uma foto reaberta item 8 da pauta projeto de lei 1 barra 2018 de autoria do novo vereador Helder Lúcio de Oliveira que perpetua o nome de João Pereira ali em C17 estrada rural localizada no bairro dos Pires projeto não contém menos o parecido é favorável o projeto de lei está em discussão eu gostaria senhor presidente a palavra vereador proponente Helder do tax senhor presidente novos amigos vereadores público que aqui se encontra quero agradecer Fagner que é o neto do senhor João Pereira pela presença quem está nos ouvindo também neste momento é o filho do senhor João Pereira João Pereira filho Valdeci Pereira e Lucilene Pereira Egert Fagner com muito prazer hoje eu tenho o prazer de nomear o senhor João Pereira na linha 117 um homem que viveu muito tempo no sítio e morou muito tempo nessa linha 117 para quem não conhece essa linha fica lá no bairro dos Pires depois que acaba o asfalto a continuação aquela é a 117 e o senhor João Pereira sempre morou no sítio o agricultor ajudou a construir a igreja luterana junto com o pastor Osmar um homem dedicado e as vezes a gente nomeamos aqui na cidade então hoje é importante ter essa nomeação da estrada rural por que? porque a estrada rural é onde que traz o sustento para a cidade porque eu disse que eu estou feliz e estou muito contente nomear uma pessoa humilde simples trabalhadora da zona rural aonde que com seu esforço é o que traz os alimentos e os pertences para a nossa cidade o senhor João Pereira nasceu em 1925 e faleceu no dia 20 do 11 aos 88 anos a presente proposição tem como objetivo homenagear o senhor João Pereira João Pereira nasceu e viveu e faleceu na zona rural no município de Limeira homem simples que criou seus filhos netos e bisnetos ensinando o valor da vida simples do campo o respeito pela natureza e pela vida seu João Pereira é merecedor de ter seu nome perpetuado pelo seu exemplo como ser humano e pelos serviços prestados ao município com cultivo de mudas e por fazer parte da história de Limeira no cultivo da laranja como trabalhador rural representa as inúmeras famílias limeirenses que vivem até os dias de hoje com o cultivo de mudas cítricas um homem que sempre foi dedicado e zeloso conduziu e encaminhou vários trabalhos na zona rural principalmente do trabalho lá nos pires uma vida dedicada ao campo onde conduziu sua família com muito amor e carinho lembro Fagner até hoje do seu avô quando chegava lá do lado da igreja luterana e vi ele sentado lá na casa com sua mãe com seus tios então até hoje eu sinto saudade dele mas também fico contente que um homem que cresceu na roça no campo faleceu aos 88 anos de morte natural ele conduziu sua família trabalhou sempre como disse na roça e aonde as vezes o povo da roça é esquecido mas as vezes nós da que moramos na cidade não não prestamos atenção de que quem traz todos os alimentos e o esforço é sempre do pessoal da lavoura e da roça e seu avô mostrou isso pra nós e ele merece esse nome eu tenho o maior prazer o maior orgulho de passar naquela estrada onde eu sempre vou na sua casa na casa do seu tio e ver a placa lá do seu João Pereira naquela estrada 117 eu peço a todos os vereadores que votem favorável porque ele é o mínimo que nós podemos dar pra ele nessa noite é essa homenagem dando esse nome da estrada pra ele muito obrigado senhor presidente continua a discussão quer discutir presidente a palavra vereador Wagner Barbosa senhor presidente nobres pares público presente parabéns vereador Helder que faz essa homenagem através dessa casa seu João Pereira uma pessoa que representa hoje seu João Pereira representa todos os moradores da zona rural viu vereador todos os moradores pessoas que lutaram os familiares na laranja que tiveram uma história Limeira foi considerada a capital nacional da laranja e eu convivo bastante tem muitos parentes convivi com eu tenho amizade com João Pereira filho da pessoa da família tem muitos parentes no sítio inclusive que são amigos e da família Barbosa lá dos pires dos frades pessoas que também lutaram trabalharam na área da laranja sofreram muitas pessoas dessas sofreram muitas pessoas perderam produções de laranja o custo caiu lá embaixo quantas e quantas dificuldades eles passaram mas como ele e como outros produtores da zona rural Limeira foi reconhecida nacionalmente pela capital da laranja que hoje não é mais mas se tem muita laranja ainda mas essa homenagem para toda a sua família eu tenho certeza que valoriza aquela pessoa que sai lá da zona rural que plantava que ia para o senhor João ia para o meio dos pomar com os pais e plantava muda de laranja quantas mudas que cresceram que foram vendidas que vieram da mão dele assim como também outros moradores que lutaram trabalharam para poder sustentar as famílias através da produção do suor debaixo do sol da luta esse é o representante de Limeira que realmente merece o nosso reconhecimento porque ele escreveu a história na nossa cidade eles é que fazem com que Limeira fosse reconhecida como a capital da laranja são pessoas que souberam trabalhar lutar e vencer e com isso eu me sinto também muito orgulhoso em poder votar em colocar o nome dele num reconhecimento por tudo aquilo que ele representou e que vai representar através do nome dele sendo perpetuado lá naquele local para nós é motivo de orgulho e eu tenho certeza que toda a família e todos aqueles que o conheceu parabéns e tenho meu voto com louvor obrigado continuem a discussão gostaria presidente a palavra o vereador Miro Lange apenas para parabenizar o Helder e em nome do senhor o Wagner que Deus abençoe muito lá que entre para a história da cidade de Limeira muito obrigado continuem a discussão não havendo projeto 1 barra 2018 ele vai a votação e o painel de votação ele está é um está aberto Constância Félix está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para a justificativa Helder do Táxi senhor presidente novos amigos vereadores só me levanto para agradecer a todos e dizer que Limeira só é uma das só é a maior cidade produtora de laranja porque pessoas como o senhor João Pereira foi um dos maiores produtores de mudas cítricas por isso que hoje nós demos graças a ele por isso que Limeira hoje está em primeiro lugar no capital da laranja muito obrigado senhor presidente a matéria pode ser lida a matéria pode ser lida senhor presidente requerimento requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do regimento interno dessa Câmara Municipal de Limeira que o projeto de decreto legislativo número 6 2018 de autoria das vereadoras Érica Cristina Tanque Moia Carolina de Moraes Pontes Constância Bebt Dutra Lucineis Aparecida Bogo e Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa que concede diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher nos termos da resolução 195 barra 2002 alteradas pelas resoluções 278 de 2017 e 511 de 2013 e da outras providências o qual deve tramitar sobre o regime de urgência especial conforme dispõem os artigos 190 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira justificativa o projeto decreto legislativo nº 6 de 2018 de autoria das vereadoras Érica Cristina Tanque Moia Carolina de Moraes Pontes Constância Bebt Dutra Lucineis Aparecida Bogo e Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa que concede diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher nos termos da resolução 195 2002 alterada pelas resoluções 278 2007 e 511 2013 e da outras providências necessita de regime especial de tramitação pois é matéria de relevante interesse público razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros dessa igreja Casa de Leis vestindo assim perfeitamente a hipótese pré-elecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira plenário vereador Vitório Portolan ao 5 de março de 2018 segue assinada pelo vereador Antônio Franco de Moraes Carolina de Moraes Pontes Claudemir Vieira Cleiton Aparecido Silva Darcy Reis de Souza Érica Cristina Tanquimóia Estevam Logueira Hélder Lúcio de Oliveira Jorge de Freitas José Roberto Bernardo Lucinez Aparecida Bogo Marcelo Rossi Marco Antônio Xavier Maira Rosana Gama de Araújo Silva da Costa Sidney Pascotto Wagner Barbosa e Wagner de Souza Rodrigues Costa O requerimento de urgência especial para o projeto do Dia Internacional da Mulher está formalmente em ordem e não comporta discussão apenas encaminhamento de voto não havendo encaminhamento de voto requerimento de urgência especial ele vai a votação e o painel de votação dos senhores vereadores ele está aberto está encerrada a votação requerimento de urgência especial foi aprovado por 18 votos há um requerimento a ser lido senhor presidente pois não eu nomeio relator o vereador Jorge Freitas a sessão está suspensa há requerimento a ser lido senhor presidente requerimento requerimos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso oitavo do artigo 58 do regimento interno da câmara municipal que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do regimento interno da câmara municipal de Limeira para a votação do projeto decreto legislativo número 6 2018 de autoria das vereadoras Érica Cristina Tanque Moia Carolina de Moraes Pontes Constância Bérbete Dutra Lucineis Aparecida Bogo e Maira Rosana Gama de Araújo Silva da Costa que concede o diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher nos termos da resolução 195-2002 alterados pela resolução 278-2007 e 511-2013 e da outras providências necessita de regime especial de tramitação plenário vereador Vitório Bortolã aos 5 de março de 2018 segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes Cleiton Aparecido da Silva Carolina de Moraes Pontes Marco Antônio Xavier e Jorge de Freitas Parecer processo 690-2018 interessado Érica Cristina Tanque Moia e outras assunto projeto de decreto legislativo número 6 2018 concede o diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher nos termos da resolução 95 de 2002 alteradas pelas resoluções 278-2007 e 511-2013 e da outras providências excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira relatório especial nobres colegas no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais procediu ao exame do projeto de decreto legislativo em epígrafe e salvo o melhor juízo a matéria pode prosperar sendo constitucional e legal é o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores da Céu e da Câmara Municipal de Limeira plenário vereador Vitório Bortolã ao 5 de março de 2018 vereador Jorge de Freitas com a leitura para ser favorável o projeto está apto a ir à votação projeto decreto legislativo 6 barra 2018 autoridade excelentíssimas senhoras Erika Cristina Tanque Moia Carolina de Moraes Pontes Constância Bebitt Dutra Lucinês Aparecida Bogo Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa que concede o diploma de homenagem ao Dia Internacional da Mulher nos termos da resolução 195 barra 2002 alterada pelas resoluções número 278 barra 2007 e 511 barra 2013 e da outras providências projeto está em discussão desejo discutir com a palavra a vereadora Erika Tanque senhor presidente nessa casa todo ano é eleito uma comissão para que se faça os festejos de comemorações no mês da mulher referente ao Dia Internacional da Mulher mais uma vez essa casa reúne as vereadoras Constância Félix Lubogo doutora Mária Carolina de Moraes Pontes e eu dessa vez me coube a presidência dessa dessa comissão embora é uma situação difícil porque logo começa o ano e março já é logo ali então a colocação é extenuante para dar conta de fazer bons eventos e essa o que vai a votação hoje é a indicação que cada vereador faz e essa comissão elabora para que sejam homenageadas as eleitas pelos vereadores e vereadoras faz parte de uma programação que peço licença para colocar aqui que vem desta comissão no dia 5 do 3 teremos a exposição do Silvio Verguel de Sicília homenagem a poetisa Cecília Quadros aberto ao público de segunda a sexta das 8 às 18 de 5 a 16 de março um apoio da escola legislativa e memorial do legislativo dia 6 do 3 às 19 horas cine câmera com filme histórias cruzadas local cinema da da FCA Unicamp Limeira apoio escola legislativa e Unicamp Limeira dia 9 do 3 às 8 das 8 às 11 elevando a autoestima realização Jéssica Cosméticos às 15 e 30 palestra hábitos e alimentação no cotidiano feminino palestrante o senhor Rodolfo Scatolon nutricionista às 16 e 30 exibição de vídeo multivacional às 16 e 45 teremos um evento para as mulheres aqui na Câmara Municipal no dia 11 do 3 8 e 30 às 11 e 30 ação mulher dicas de saúde meio-estar e direitos local feira livre de jardim Nossa Senhora das Dores apoio CeproSom Conselho da Mulher e Secretaria da Saúde de Limeira e dia 14 do 3 às 19 horas estaremos entregando os diplomas de homenagem ao Dia Internacional da Mulher que vamos votar agora então convido a todos os vereadores para que participem desses eventos demonstrando homenagem às mulheres limerenses então foi um prazer estar à frente dessa comissão uma comissão extremamente atuante de mulheres tão fortes que representam o legislativo da nossa cidade muito obrigada senhor presidente peço a todos que aprovem um dos nomes que nós mesmos fizemos a indicação continuem a discussão não havendo projeto de decreto legislativo 6 para 2018 ele vai à votação e o painel está aberto está encerrada a votação projeto de decreto ele foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário questão de ordem presidente questão de ordem vereador Jorge Freitas solicito a inversão da pauta para que possamos apreciar o item décimo da pauta que trata de um projeto sobre a arborização eu preciso da anuência dos líderes pariu franco sim presidente marco xavier sim presidente carolina sim presidente lemão sim desculpa acompanho o lemão meu vice-presidente senhor de freitas sim a leitura do projeto número 10 eu peço a suspensão dos trabalhos por 5 minutos para que na sala de reunião possamos ouvir o secretário do meio ambiente Paulo Trigo eu prorrogo a sessão até o encerramento da pauta do dia item 10 projeto de lei 13 barra 2018 de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal que dispõe sobre a arborização urbana no município de Limeira e da outras providências o projeto contém duas emendas os pareceres são favoráveis está em discussão a emenda número 12 protocolado sobre o número 569 barra 2018 de autoria da nova vereadora érica cristina tanque moia que modifica o capítulo do artigo 5º do projeto de lei 13 barra 2018 algum vereador deseja discutir deseja discutir a palavra proponente érica tanque senhor presidente nobres pares antes de tudo quero parabenizar ao secretário Paulo Trigo pelo trabalho que vem fazendo junto com sua equipe à frente de tão importante pasta para o nosso município e dizer que conheci o Paulo Trigo em colocações que fiz até nesse plenário e que fui buscá-lo quando disse que iria colocar árvores frutíferas e eu aqui reclamei muito falando que esses frutos poderiam cair na calçada as pessoas idosas as mulheres grávidas mas numa conversa com o Paulo Trigo ele me convenceu e me disse que não era o que eu estava pensando e muitas vezes quando a gente tem um olhar diferenciado dentro sem ser a parte técnica depois eu tenho que dar a mão a palmatória e eu dei a minha mão a palmatória ao secretário Trigo e ele até me indicou um lugar chamado Plantarium não sei se é o nome correto onde passei um dos dias mais lindos da minha vida quem não conhece deveria conhecer em Nova Odessa um lugar extremamente prazeroso de visitar falei com a doutora Mayra referente a esse lugar que é de um amigo particular do do Paulo Trigo e que é quem realmente a gente deve nessa área tirar o chapéu chamado se eu falar certo Harry Lorenzi e uma sumidade que tem contribuído também para os estudos aqui na cidade e também doado plantas muito importantes para o nosso campo arbóreo seria no horto linear e certa vez estava com o Paulo Trigo também tenho que dizer aqui plantando umas árvores na conselheira Saraiva quando duas pessoas pararam duas pessoas diferentes que não sabiam que ele era secretário e parabenizá-lo pelo um pelo linear e outro pela o plantio naquela naquela localidade ali no calçadão que leva o nome da minha avó a quem eu agradeço também ao Paulo essas duas colocações que fiz e fiz também diretamente depois ao Paulo Trigo expliquei a minha situação que essa que vamos votar agora fala sobre o tombamento de árvores que será feito por decreto depois de passar por todos os estudos necessários o que faço nessa emenda é exatamente também prever o caminho contrário caso haja necessidade desse destombamento ou que regule isso para que não seja simplesmente um decreto então o mesmo caminho que faz para fazer o tombamento de uma determinada árvore também é o caminho necessário para se fazer o destombamento então fica garantido o tombamento da árvore dentro de um estudo extremamente técnico e também o destombamento da mesma forma então essa é a colocação que faço nessa emenda que fiz no projeto a quem agradeço Paulo também por ter entendido a minha colocação muito obrigada senhores espero que a gente possa votar essa emenda e ela conste passe a fazer parte do plano integral apresentado pelo secretário Paulo Trigo muito obrigada continue discussão a emenda 569 não havendo ela vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores ainda não agora sim está aberto a emenda 12 é o projeto de lei 13 barra 2018 nilton santos está encerrada a votação da emenda 12 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário agora está em discussão a emenda número 13 protocolado sobre o número 570 barra 2018 doutoria da nova vereadora érica cristina teiquimóia que modifica o parágrafo sexto ao artigo 24 do projeto de lei 13 barra 2018 e algum vereador deseja discutir desejo senhor presidente a palavra vereadora proponente érica tanque senhor presidente essa essa emenda ela vem mexer no espaço árvores criado dentro desse projeto que fica a possibilidade de se fazer canteiros para preservar uma determinada árvore canteiros que avancem no leito carroçável a ideia entendo a ideia da secretaria do secretário e toda a equipe que ajudou a fazer esse plano mas solicito e amarro aqui com a secretaria de mobilidade urbana visto que muitas vezes nós temos problemas até com caçambas colocadas no em locais onde são permitidos mas que à noite acabam tendo um problema sério muitas vezes de falta de iluminação e que pode acarretar acidentes a mesma coisa acho referente a uma árvore então somente amarro aqui que somente com autorização com estudo técnico também da mobilidade é que pode se ter este espaço árvores então passa a secretaria ter o desejo de fazer mas a mobilidade será ouvida para que seja garantida a segurança de todos os motoristas de nossa cidade essa é a intenção da emenda pois não vereador eu não consegui entender o espaço é o espaço árvore consta dentro do projeto vamos dizer que nós temos um um quarteirão e nós vamos mudar por exemplo o estacionamento passando ele para não é vertical é na diagonal e tem uma árvore por exemplo como foi feito ali na matriz e tem uma árvore de extrema importância para a área do secretário e que deseja mantê-la ali fazendo um avanço naquela parte conseguiu nós recuamos e deixamos uma árvore será feito um canteiro em torno dessa árvore unindo essa parte que avança ao praça toda isso só poderá ser feito se a mobilidade julgar tecnicamente que essa esse avanço pode ser feito e não terá problema com o trânsito da cidade obrigado muito obrigada agradeço a todos pelo pelo voto se puder constar isso para que a imobilidade seja realmente ouvida continua em discussão a emenda número 13 não havendo ela vai a votação e o painel está aberto carolina marco xavier está encerrada a votação a emenda 13 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário eu aproveito para agradecer a presença do ex vereador carlinhos rosa luid milson gonçalves e aí Obrigado.